Roger, é som de voz Tchau Quando não der mais Nem ver me procurar Eu te superei De tanto chorar Eu sonhei demais Que pena que nunca me notou Um passado que nunca passou Uma chama que não se apagou E tem mais E agora que pra mim já passou E não me venha com o teu juro de amor Então melhor eu continuar só E agora que pra mim já passou E não me venha com o teu juro de amor Então melhor eu continuar só Então melhor eu continuar só Sabe aquele passado que nunca passou Flashbacks a todos momentos lembram nossa lua Não irá jamais fazer como eu Assuma teus erros, problema é seu Vai, tchau Quando não der mais Nem ver me procurar Nem ver me procurar Eu te superei De tanto chorar Eu sonhei demais Que pena que nunca me notou Um passado que nunca passou Uma chama que nunca me notou Uma chama que não se apagou E tem mais E agora que pra mim já passou E não me venha com o teu juro de amor Então melhor eu continuar só Então melhor eu continuar só E agora que pra mim já passou E não me venha com o teu juro de amor Então melhor eu continuar só Então melhor eu continuar só E agora que pra mim já passou E não me venha com o teu juro de amor Então melhor eu continuar só Então melhor eu continuar só Chiquinho CDs Com potência de Chique Chique Juro, pade Eita, cavalinho de bonzo Chama Chama na cadraga Ela me chama de cowboy Eu chamo ela de caldiel Meu Deus do céu Mas vilapada de chapéu Ela me chama de cowboy Eu chamo ela de caldiel Meu Deus do céu Mais vilapada de chapéu Esse cavalo nosso é bom Esse cavalo é bom demais Nesse cavalo Mas balança Mas nunca é esse cavalo Nossa é bom Esse cavalo é bom demais Nesse cavalo nós balança mais no caem, mas que cavalo lindo bom, ele marcha pra carai Não sou sem filo, o cavalinho do papai, mas que cavalo lindo bom, ele marcha pra carai Não sou sem filo, o cavalinho do papai, olha, Potoc, Potoc, Potoc Cavalo bom, não precisa de chicote, olha, Potoc, 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 Potoc Nosso cavalo é só na marcha no galopo, olha, Potoc, Potoc, Potoc Cavalo bom, não precisa de chicote, olha, fotóg, 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 fotóg Nossa, tá falta só uma bicha, puta mãe Eita, vai, cavalinho Um bicho bom do caramba, hein Segura, piada Quem não tem as manhas não entra não, hein Chama, chama na cadra Ela me chama de cabói, eu chamo ela de calguel Meu Deus do céu, mas que lapada de chapéu Ela me chama de cabói, eu chamo ela de calguel Meu Deus do céu, mas que lapada de chapéu Esse cavalo nosso é bom, esse cavalo é bom demais Nesse cavalo nosso balança, mas não cai Esse cavalo nosso é bom, esse cavalo é bom demais Nesse cavalo nosso balança, mas não cai Mas que cavalo lindo bom, ele marcha pra carai Gosta sentindo o cavalinho do papai, mas que cavalinho do bom ele marcha pra carai Gosta sentindo o cavalinho do papai, olha potoc, 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 potoc Cavalo bom, não precisa de chicote, olha potoc, 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 potoc Nosso cavalo só na marcha no galopo, olha potoc, 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 potoc Cavalo bom, não precisa de chicote, olha potoc, 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 potoc Nosso cavalo só na marcha, no galopalha Botoque, 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 botoque Tempa do pau, não precisa, deixa a canha Botoque, 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 botoque Nosso cavalo só na marcha, no galopalha Rapaz, bicho, esquipou bonito agora, hein? Só no botoque É rojeção de bode, decora aí, viu? Te juro, bode Chuma Macadraga Rocha, zumbi, põe, vem Ó, que é pesado Chupa, chiquinho, cedês Com potência de chique, chique Vai fazer um som, na cidade ou na roça Chama seu de voz e a moçada gosta Se vai rolar o som, vai ficar por paredão Chama seu de voz que o piseiro é pesadão Vai fazer um som, na cidade ou na roça Chama seu de voz e a moçada gosta Se vai rolar o som, vai ficar por paredão Hoje é som de voz que o piseiro é pesadão Aqui é pesadão, bom, é pesadão É uma carreta de porrô, é tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, bom, é pesadão Quem numa vida bebe leite, sabe comer que é pesadão Aqui é pesadão, bom, é pesadão É uma carreta de porrô, é tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, bom, é pesadão Quem numa vida bebe leite, sabe comer que é pesadão Vai fazer um som na cidade ou na roça Chama-se um de boys, que a moçada gosta Se vai rolar do som, mas fica pro paredão Chama-se um de boys, que o piseiro é pesadão Vai fazer um som na cidade ou na roça Chama-se um de boys, que a moçada gosta Se vai rolar do som, mas fica pro paredão Hoje é um de boys, que o piseiro é pesadão Aqui é pesadão, é pesadão É uma carreta de coroa, é tonelada, é brilhão Aqui é pesadão, é pesadão E não há venta, pele, lei, saco, nem que é pesadão Aqui é pesadão, é pesadão É uma carreta de coroa, é tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, não, é pesadão E não há venta, pele, lei, saco, nem que é pesadão Aqui é pesadão, não, é pesadão É uma carreta de coroa, tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, não, é pesadão E não há venta, pele, lei, saco, nem que é pesadão E é tonelada, não é pesadão, não, é pesadão Chiquinho CDs ou potência de chique-xixe Muro com o bairro Chama na caderno Menina baladeira Menina baladeira Essa mina é top Essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro Faz o chão sobre porreira Menina baladeira Menina baladeira Essa mina é top Essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro Faz o chão sobre porreira E essa mina é top Mano, pode babar Chega no piseiro Bota a porta pra adorar Tô fazendo vídeo Pra gostar do ticó Os manos se amarra Chama ela de my love E toda fogueirinha É de se apaixonar Mas chega perto dela Nego tem que ostentar Não passa pra ter dinheiro Carro caro ou mansão E dança ao piseiro A baladeira tá na mão Menina baladeira Menina baladeira Gosta de curtir Essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro Faz o chão sobre porreira Menina baladeira Menina baladeira Essa mina é top Essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro Faz o chão sobre por ele Rapaz Sabe o peito Chama na cadraga E essa mina é top Mano Pode babar Chega no piseiro Bota a porta pra adorar Tô fazendo vídeo Pra gostar do ticó Os manos se amarra Chama ela de my love E toda fogueirinha É de se apaixonar Mas chega perto dela Amigo tem que ofendar Não basta ter dinheiro Carro caro ou mansão Se tá só peguiseiro A baladeira tá na mão Menina baladeira Menina baladeira Gosta de curtir Essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro Faz o chão sobre porreira Menina baladeira Menina baladeira Essa mina é top Essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro Faz o chão sobre porreira Menina baladeira Menina baladeira Essa mina é top Essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro Faz o chão sobre porreira Eita nóis O pino da baladeira Que hoje são nós Vá queijado o melhor esporte do mundo Vá queiro topo do forró chegou Educarreiro, mamãe E dá pra ver de longe que tem vaquejado A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem loira, tem morena, dos olhos cor de mel Loco tô chamando pra correr o gato O vaqueiro bebendo, o cavalo selado A mulherada grita na arquibancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o colichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão E os peitinho balançando Peitinho balançando Enquanto o médio grave do paredão tá tocando Olha os peitinho balançando Peitinho balançando Enquanto o médio grave do paredão tá tocando E a metaleira do vaqueiro Tá a culpa É do carreiro pra você Eu terminei o namoro Voltei as atividades Já coloquei solteiro no estatuto do whatsapp Avisa pra minha galera lá da faculdade Cansei de ser bonzinho agora eu vou fazer ruidade Entre o carreiro chegou é começar o desmantê-lo Vamos beber O meu cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista do isquenta esperando ser chamado Cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista do isquenta esperando ser chamado Olha a pegada, olha o swing Vaqueiro top O meu cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista do isquenta esperando ser chamado Cavalo tá banhado, tá todo arriado Na pista do isquenta esperando ser chamado Olha o vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto a poeira subiu Vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto a poeira subiu Olha valeu o boi Valeu o boi no chão Entrou na disputa e vai ser o campeão Valeu o boi Valeu o boi no chão Entrou na disputa e vai ser o campeão E olha eu aqui E olha eu aqui Pela décima vez tô passando na frente da casa amarela Se algum desenho me denunciar a culpa é dela De ex-namorado agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema é a moto sofrendo eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto em frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Faz só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busco meu amor E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Faz só três dias que ela... Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te passo de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Alô pro namorado Não precisa me buscar Eu já chamei o Uber Pra vir me pegar Cuidado iludido Nem sequer desconfiou Da mentira esparrapada Que a safada inventou Mas ele nem sonha O que ela apronta No meio da viagem Ele tá ganhando É ponta Saiu do carro preto Pode chamar o berrante O boi pensa que é Uber Mas é o carro do amante Saiu de carro preto Pode trocar o berrante O boi pensa que é Uber Mas é o carro do amante Saiu de carro preto Pode trocar o berrante O boi pensa que é Uber Mas é o carro do amante Saiu de carro preto Pode trocar o berrante O boi pensa... Essa é mais uma do Carreiro Saudade do tempo de criança Quando eu morava na roça Eu ajudava papai e vovô Na lida e não me arrependo No cantado galo eu me levantava A labuta no curral logo começava Depois tomava com leite quentinho Aquilo é que é vida Mas mamãe, papai e vovô Achou que eu tinha que ir pra cidade grande Pra estudar e ser doutor Mas o meu coração aqui Não se acostumou Ô papai, avisa pra mamãe que eu tô voltando Se o senhor queria me ver doutor O teu dinheiro comigo gastou Mas eu vou... Ei, 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 som Tá no jeito, tá no jeito Eita, nós tamo ao vivo aqui no Mar da Cleide Chama Rolando dos Teclados Série do Carreiro ao vivo pra você Olha o swing! Olha o swing! Joga no swing quem gosta de balançar É no swing da batera O contrabaixo joga o clima O paredão abriu os paredão abriu os pédios A banda tá preparada e a galera vem pra cima É no swing da batera O contrabaixo joga o clima O paredão abriu os pédios A banda tá preparada e a galera vem pra cima Tietiriri parará parará Tietiriri parará parará Tietiriri parará parará Essa praça sem letras só pro povo balançar Tietiriri parará parará Tietiriri parará parará Tietiriri parará E tome amor E tome amor Vou derrubando o boi na piste A mulher me dando o amor E tome amor, e tome amor, derrubando o boi na pista e a mulher me dando amor Faz o sucesso vaqueiro, menino, tamo chegando Pelo carreira eu vim pra você, menino Alô, meu amigo, Kleber Guerreira A turma do Sena Ritz, muito mais riz pra você Eu tenho duas paixões e posso confessar Mulher e vaquejada é minha fraqueza Sou muito grato a Deus, por isso existir Mulher e vaquejada já tomou conta de mim Eu quero as duas, prefiro as duas Derrubo o boi na pista e a mulher quem me derruba Eu quero as duas, prefiro as duas Derrubo o boi na pista e a mulher quem me derruba E tome amor, e tome amor, vou derrubando o boi na pista e a mulher me dando amor Falava mal do vaqueiro, odiava o fazendeiro Dizia que o playboyzinho era cheio de dinheiro Depois de muito tempo de chaveco nela Mudou no cavalinho na garupa da besta Ela potoco, potoco, potoco Ela sentou no cavalinho, potoco, potoco, potoco Ela jogou no galopinho, potoco, potoco, potoco Ela jogou no galopinho, ela jogou, jogou, jogou Jogou no galopinho, ela sentava galopando e meu chicote estralando Ela jogou, jogou, jogou no galopinho Ela sentava concentrado e meu chicote trabalhava Graças a Deus a pandemia passou Mais uma vez o mês de junho chegou Tô preparando pra dançar um forrozão Levanta a poeira aqui no meu setão Toma quietão e licor Fazer com muito amor As cantigas de rodas do tempo divulgou Toma quietão e licor Fazer com muito amor As cantigas de rodas do tempo divulgou Soltando o traque e balão Na maior animação O povo todo gritando Viva São João! Soltando o traque e balão Na maior animação O povo todo gritando Viva São João! Graças a Deus a pandemia passou Mais uma vez o mês de julho chegou